E aí galera do UOL, Vanguard aqui de novo com vocês, e a gente vai aí dar sequência ao nosso detonado de Fallout, tá galera? Então, a gente vai sair aqui agora do Vault 111, e é a última chance que vocês têm aí de mudar alguma coisa no personagem, certo? Então, enquanto a gente espera aqui o elevador, o loading do jogo, etc e tal, eu vou falar pra vocês do que a gente vai falar nesse episódio. A gente vai falar sobre o sistema de conversa entre os personagens, certo? E o sistema de conversa entre os personagens desse jogo, ele foi refeito. Ele foi literalmente copiado do Mass Effect. Beleza, continuando. Ele foi copiado do Mass Effect, e a comunidade, de maneira geral, do Fallout, tem criticado muito esse sistema de conversa. E é o seguinte, galera, eu acho que é mais uma questão de costume, certo? Eu jogo os dois jogos, eu sou um grande fã de Mass Effect também, e eu, pra ser sincero, eu prefiro o sistema do Mass Effect. Por quê? Porque ele dá mais fluidez pra conversação. As conversas, de maneira geral, ficam mais rápidas, certo? Você não precisa ficar 5, 10 minutos lendo um texto pra dar uma resposta. E isso é uma coisa muito importante, certo? Só porque apareceu ali no canto, eu não vou pôr música nesses vídeos, galera, porque todas as músicas do Fallout tem copyright, certo? E isso vai criar problema aí pro UOL, certo? Então, paciência. Mas, voltando ao que eu tava falando, continuando o detonado aqui agora, a gente, enquanto a gente vai pro nosso próximo objetivo, que é marcado por aquele retângulo, que tem o número 83, que tá exatamente no centro da tela, embaixo, aquilo ali é o objetivo, tá? Eu vou ir fazendo, pegando os loots, e a gente vai continuar conversando aí a respeito desse sistema. Então, vamos lá. Esse sistema, galera, ele é um sistema dinâmico. Então, o problema dele é que ele não é um sistema que tem uma precisão absurda, certo? É isso que é o ponto. E é essa que é a discussão do pessoal. E isso não é nem bom, nem ruim. É só diferente. É uma questão de opção. Vai ter pessoas que vão preferir a dinâmica da coisa, e vão ter pessoas que vão preferir a precisão de você poder escolher exatamente o que você tá falando, certo? Então, não julguem o jogo por conta disso. Não fala assim, poxa, Fallout 4 é uma porcaria, eles estragaram, o jogo não é mais RPG. Que absolutamente não mudou nada, tá, galera? Você ainda tem escolhas. As suas falas são importantes, tá? Elas fazem diferença pro desenvolver da história. Só que ficou tudo mais simples, certo? Então, eu vou dar uma pausa aqui agora, já que eu já falei do sistema, porque eu não queria interromper os NPCs falando pra não quebrar a imersão do jogo pra vocês, e falar um pouco das granadas, porque a gente acabou de pegar uma, tá certo? Sempre vocês vão pegar esse Molotov aqui. Esse número varia entre 2 e 3, dependendo da sorte que você tiver, tá certo? Eu não sei se você ter sorte mais alta afeta esse número, mas toda vez que eu fiz a practice run foi 2 ou 3. Como você equipa uma granada? Molotov é a primeira granada do jogo, é bem simples. É igual equipar uma arma, você clica nela. Então, você também pode usar a tecla Q e colocar ela como um item de arma favorita, pra você trocar entre tipos diferentes de granada, etc e tal. A única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é tomar cuidado que o botão que faz você atirar o Coctel Molotov, a granada ou o que quer que seja o explosivo que você esteja usando, é o mesmo do Power Attack no melee. Então, toma cuidado que vocês estiverem usando armas melee, vai complicar, vocês vão acabar cometendo alguns erros. É mais um motivo do porquê eu falei pra vocês que é difícil. Então, qual que é a solução pra isso? Desequipem a granada e só equipem ela na hora que vocês forem realmente usar, pra quem tá fazendo personagem melee, tá? Esse jogo também tem algumas similaridades com o Skyrim, que é essa parte de coletar, aspas, ervas. Só que, na verdade, aqui não é erva pra fazer poção de alquimia, igual é no Skyrim. Isso aqui é pra você fazer plantação nos seus vilarejos. Então, não perde o tempo de vocês desviando do caminho pra isso, tá certo? Não vale a pena. É o que vocês encontrarem, vocês pegam e carregam com vocês, beleza? Pra correr, você pode apertar o Left Shift, que é o que eu tô fazendo, tá? O Shift esquerdo. E isso gasta os seus pontos de ação, que vocês podem ver ali no canto direito inferior da tela. Ou seja, é a mesma coisa que você usa pra atirar no VATS, certo? Então, é uma escolha você correr pra sair de uma situação de perigo, ou aproximar de um personagem pra usar uma arma melee, ou usar o VATS, tá certo? E uma coisa que eu não falei pra vocês no tutorial de atributos, é que a sua resistência também afeta o quão rápido os seus pontos de ação drenam quando você tá usando a corrida, tá certo? Eu esqueci desse detalhe no último episódio. Então, vamos falar aqui com o Cosworth. Cosworth, o que aconteceu com o mundo? O mundo, senhor? Bem, além de ter geraniums ainda sendo o envio de Sanctuary Hills, eu acho que as coisas têm sido muito estranho por aqui. Tudo vai ser muito mais divertido com você e o Mrs. Back. Onde é sua melhor parte, porém? Eles foram... Eles foram... Ou você viu eles... Armed, com estranho outfits. only Miss Rosa's boy running around in his Halloween costume more than a week early I swear the nerve of that woman leaving her brat unsupervised not like this family sir you and the missus have always been such a responsible couple where is she by the by? she's ...in a better place. Sir, these things you're saying, these terrible things, I believe you'll need a distraction. Yes, a distraction to calm this dire mood. It's been ages since we've had a proper family activity. Checkers, or perhaps charades. Sean does so love that game. Is the land with you? Codsworth, listen to me carefully. Have you seen him? Have you seen Sean? Why, the missus had him last, remember? Or perhaps she's gone to the Parker residence to arrange a play date. I'm sure she'll be back with him momentarily. Sean's been kidnapped. But I'm going to find him. I'm going to get my son back. It's worse than I thought. You're suffering from hunger-induced paranoia. Not eating properly for 200 years will do that, I'm afraid. 200 years? What? Are you... A bit over 210, actually, sir? Oh, give it a take a little, for the Earth's rotation and some minor dings to the old chronometer. That means you're two centuries late for dinner. Ha, 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 ha. Perhaps I can whip you up a snack? You must be famished. Tá, galera. Isso aqui agora é uma parte importante. Eu tenho que comentar e atrapalhar a imersão de vocês. Sempre que vocês verem uma opção que é amarela, isso daqui é um speech check, tá? O que significa isso? É você tentar persuadir alguém a falar pra você alguma coisa. E isso é variado com relação às cores, tá certo? Tudo que for amarelo é fácil, laranja é médio e vermelho é difícil, tá certo? Então vocês têm que levar isso em consideração aí na hora que vocês forem tentar fazer a persuasão. Qual é o ponto? Quanto mais difícil for, se você conseguir, geralmente melhor é a recompensa, tá certo? E o carisma afeta isso. Tem vários perks de carisma que fazem isso ser mais fácil de você conseguir também, tá certo? Então a gente vai continuar aqui o diálogo. Eu vou tentar persuadir ele. Isso é o tutorial, a chance de sucesso é 100% e vocês vão ver o resultado. O que você sabe, Codsworth? Eu tenho medo que não conheço nada, senhor. O que as bombas vêm e todos vocês foram deixaram de estar em uma hora. Eu acho que certamente você e sua família foram mortos. Eu consegui encontrar essa colotape. Eu acreditava que a missus vai apresentar isso para você. As a surpresa. Mas então, tudo aconteceu. Obrigado, Codsworth. Você está bem-vindo. Agora, e eu estou me sentindo desculpa por mim. Vamos procurar o neighborhood juntos? A missus e a jovem Sean podem se apressar ainda. Ok. Leve o caminho. Eu sou orgulho de servir, senhor! Beleza, galera. Então vocês viram aí a conversação com ele, tá? Eu vou sempre fazer isso. Eu não vou ficar falando aí em cima para não estragar a imersão do jogo para vocês, tá? Então, vocês já tiveram aí o início da história em que a gente está literalmente congelado nos últimos 210 anos, tá? Então a gente vai procurar aqui pela vizinhança. Eu apertei o VAT sem querer, tá? E isso aqui é o primeiro inimigo. Eu apertei de novo a tecla sem querer, tá? Do VAT. E repara o seguinte. A chance de acerto está variando conforme o inimigo está exposto ou não. E os seus companions também entram na frente da sua chance de acerto, certo? E reparem que tem outra aparecendo aqui do lado, ó. Então eu posso trocar o alvo entre os inimigos ao meu belo dispor. É só você apertar o A e o D que você pode fazer isso, certo? E, lógico, esperar o seu companion sair da frente para você tentar aí ter uma chance melhor de fazer isso. Beleza? Então, não preocupa com pegar o loot agora não, tá? Eu só estava explicando para vocês como o sistema de VAT funciona. E vocês vão perceber o seguinte. A inteligência artificial desse jogo é excepcional, tá, galera? É uma das melhores que eu já vi na minha vida. E olha que eu sou um cara chato para criticar inteligência artificial. Eu geralmente aponto todos os defeitos que elas têm. E eu vou apontar qual que é o defeito da inteligência artificial do Fallout 4. Os seus companheiros ignoram a sua existência. E, tudo bem, por que que isso é uma coisa tão ruim? Isso é uma coisa ruim, galera, porque ao eles ignorarem a sua existência, eles geralmente entram no seu caminho. Eles te bloqueiam. Eles fazem um monte de coisas que literalmente atrapalham você. Eles ocupam um espaço de cover que você poderia estar usando. Esse tipo de coisa. Certo? Inclusive, é um dos motivos de que eu recomendo vocês usarem o Dogmeet como companheiro, tá certo? Então vamos falar aqui com ele de novo. Eu acho que já acabou ou não. Estou ouvindo ainda, parece um mosquito. Vamos tentar falar com ele. Ainda tem alguma coisa... Deve estar aqui fora, tá? Ela deve ter saído da casa, bugado, alguma coisa. É, ela estava aqui mesmo. Feito. Então eu não vou nem tentar atirar nela com a mira automática do Watts, porque não vai acertar. Tá uma bloat flyer. A chance é muito baixa, é um inimigo muito ágil. Beleza, conseguimos aí completar. Então vamos falar aqui com o Codsworth. A sua família não está aqui também. Eles estão realmente saídos, não é? Obrigado por tentar, Codsworth. Você não pode desistir, senhor. O que é sobre a cidade? Concord está perto e, bem, as pessoas lá estão me disparando por algumas vezes. Algumas vezes só. Tem ainda pessoas vivas e conquistadas? Sim, mas eles são um pouco raros. Você lembra o caminho? Apenas ao caminho do chão do chão, fora do neighborhood e passando a Estação Red Rocket. Eu vou permanecer aqui e segurar a casa de casa. Beleza, a gente completou aí a primeira quest, tá, galera? E é o seguinte. Agora eu vou falar pra vocês o que tem de importante pra vocês fazerem aqui, se eu conseguir achar os locais, tá? O primeiro local que vocês têm que ir é a casa antiga que vocês moravam, tá certo? Se eu não me engano, é essa casa aqui. O jeito fácil de você identificar ela é só você virar pra direita e ver se aqui tem um stand de madeira numa casa amarela. Então não é essa, tá? Provavelmente ela deve ficar mais pra cá. É essa casa aqui, ó. Já achamos, já. E por que que é importante vir aqui? Primeira coisa. Isso daqui, galera, vai ser o primeiro vilarejo que vocês vão construir no jogo. E aqui já tem tudo que você precisa pra começar o jogo, tá certo? Você tem a estação que você constrói as coisas do vilarejo, é essa estação vermelha aqui. Você vai ter a sua bancada de armas, que é onde você vai fazer todas as modificações das suas armas. Você tem o seu stand, onde você vai colocar as suas power armors, ou a sua power armor, no caso, quando você obter ela. E a gente vai fazer isso nos próximos episódios. E a bancada de armaduras, que é onde você vai modificar as suas armaduras do personagem que não estão envolvidas com a power armor. Fora isso, ainda ficou faltando a bancada de produtos químicos, que não tem nesse vilarejo, você tem que construir ela. E faltou a parte de fazer comida. O negócio de fazer comida, ele fica em algum lugar pra esse canto aqui. E você pode pegar ele e mover ele de um lugar pro outro, ou você pode simplesmente construir outro se você quiser. Certo? Então basta você procurar que você vai conseguir achar, tá certo? Tem tudo que é exatamente isso daqui, ó. Acertei a estação culinária. Inclusive, tem uma Red Roach aqui, já vamos matar ela. Já eu tinha esquecido que existem outros monstros também perdidos. Certo? Então é o seguinte, o que é importante você fazer nesse estágio do jogo agora? A primeira coisa é você entrar naquela bancada vermelha, tá? Eu vou correr aqui pra acelerar o passo um pouco pra vocês. E o que a gente vai fazer agora é o seguinte, você vai acessar ela, tá, a oficina. Ele vai dar um tutorial pra você de como funciona. Eu vou explicar pra vocês, quem quiser pausar o vídeo aí à vontade, certo? Mas não é porque a gente vai ver e fazer. A gente vai apertar o ESC. E aqui agora você vai apertar o R pra transferir. E aqui, ó, você apertando a letra T, você vai estocar toda a sua sucata. O que que é a sucata? Lembra os itens lixo que eu falei pra vocês pegarem? Que quando eles são desfeitos, eles dão alguma coisa pra vocês? Isso são sucatas. E você pode guardar isso na sua oficina pra você não ter que carregar no seu inventário. Libera o seu peso. Eu vou fazer isso, reparem que o número que vai cair, tá? A gente esvaziou o nosso inventário. E agora, se a gente tentar construir alguma coisa em qualquer bancada, como por exemplo essa daqui. Vamos fazer uma criação de itens. Vamos tentar modificar a nossa pistola 10mm. Pra modificar é só apertar a letra E. Vamos ver aqui se tem algum mod que a gente pode colocar nela. A gente ainda não tem recurso pra fazer nada, porque a gente tá sem fita adesiva. Eu sei onde tem uma. Eu vou pegar rapidinho aqui só pra vocês verem, tá? Ela tá literalmente do nosso lado. Então é essa fita adesiva aqui. Aqui dentro geralmente tem outra também. Fita adesiva, galera, é o recurso mais raro do jogo pra fazer modificação de arma. Vamos tentar de novo agora. Agora a gente vai com certeza poder fazer alguma coisa. Então, por exemplo, a maioria das armas tem entre alguma coisa perto de, no mínimo, uma e até seis modificações. E, por exemplo, no caso aqui você pode modificar o receiver, né? Que seria o corpo da arma, o cano da arma, o cabo da arma, o clipe dela, a mira e o bocal, tá certo? Então, isso só na pistola 10mm pra vocês terem um padrão. Então vocês podem colocar. O que cada um deles faz, eu vou falar pra vocês no próximo vídeo, fazendo um tutorial separado, porque é muita coisa. Eu só tô mostrando aqui pra vocês como é que funciona o sistema. E o que você precisa pra fazer modificação aparece aqui do lado. Por isso que eu falei pra vocês que é extremamente importante vocês pegarem todo o loot que vocês verem no jogo. Certo? Então fica aí a dica pra vocês. Beleza. Isso é a primeira coisa que eu queria mostrar. A segunda coisa é que quando você tá num vilarejo, se você apertar a tecla E aqui na oficina, você vai ficar com esse menu. E nesse menu você pode, dentro de uma área verde, deixa eu ver se eu consigo mostrar a borda dela aqui pra vocês. Você pode literalmente tirar todo... Vocês estão vendo aquela névoa verde ali no fundo? Isso aí é a borda do seu assentamento, do seu vilarejo. Tudo que tá aqui dentro, você pode dar salvo. De como você faz isso? É simples. Você passa o mouse em cima, aperta a tecla R e ele fala pra você o que você vai ter se você desmontar aquilo. E ele tira do cenário. Certo? Por quê? Pra vocês terem recurso e já começar a montar o primeiro vilarejo de vocês. Eu vou fazer isso fora da câmera porque, é claro, isso aqui vai demorar praticamente uma hora de gameplay, mais ou menos. Certo? Então eu mostrei pra vocês como que vocês fazem isso. Porém, antes, é importante vocês passearem nas casas e pegarem algumas coisas. Dessas coisas, assim que eu achar qual que é a casa certa, que é essa daqui, certo? É essa casa azul que fica em frente. Tem um livro, dois livros na verdade, que é importante você pegar aqui. O primeiro é esse, Grognak, o Bárbaro. A gente vai pegar ele aqui. O que ele faz? Acertos críticos com ataques desarmados e corpo a corpo causam permanentemente mais 5% de dano. É a primeira revista do jogo que a gente pegou. Existem aí várias dessas no jogo. Todas elas dão algum perk único diferente pra vocês. É um bônus bem pequeno, mas vale a pena você procurar. É um dos colecionáveis do jogo. A gente pegou o Grognak. E o segundo item que tem pra pegar... Lembra que eu falei pra vocês lembrarem que tinha o livro do Special, que ele é importante? É esse livro aqui. Na hora que você pegar ele, você vai ganhar um ponto a mais de atributo. Ele vai pedir pra você escolher qual atributo. Apertando aqui o Tab, e a gente indo pra aba de vantagens, você vai poder escolher um ponto a mais em algum desses perks aqui. Aí, galera, agora é a hora que vocês têm que decidir qual é o tipo de personagem que vocês querem fazer. Se vocês vão querer fazer, por exemplo, um personagem que é voltado pra fazer assentamentos vilarejos, você vai precisar de carisma 6 pra poder ter essa skill líder local. Entendeu? Você ter carisma 5 já te dá a chance de poder pacificar animais. Ah, mas eu quero fazer um personagem que carrega mais peso. Então você pode começar a gastar ponto em força pra carregar mais peso até você pegar o casca grossa. Então você tem que decidir agora qual é a sua build que você vai fazer, o que é importante pra você ter que você ainda não tem, e literalmente escolher qual é o perk. Beleza, galera? Aí é só pegar o livro special e a gente vai continuar o próximo episódio a partir daqui, tá, galera? Então eu vou dar um save aqui. Fora da câmera, eu vou fazer o loot dessa região inteirinha, vou pegar todos os cofres que tem guardados, desmontar literalmente tudo, e o próximo episódio a gente vai começar a construir aí um... Vamos pôr, o básico do settlement e fazer a próxima quest que vai se liberar aí, provavelmente, né, e chegar na próxima cidade pra liberar ela e pegar a power armor, beleza? Então espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, né, o segundo vídeo da série, e vejo vocês aí amanhã com o próximo episódio. Aquele abraço, galera!